Fala galera! Beleza? Ravaz na área e hoje pra discutir um assunto muito polêmico aí com vocês. O assunto de hoje então, como vocês podem ver na imagem, são volantes. Como a maioria já sabem, existem vídeos de jogos aqui no canal onde eu utilizo volantes, joystick volantes, pra tá fazendo a simulação, pra ficar legal o jogo. E tem muito inscrito que me pergunta, eu vivo recebendo comentário praticamente todos os dias de inscritos me perguntando qual o melhor volante, qual é um barato e bom, qual é o mais top, qual você me indica. Ah, eu tenho tal volante, você acha que eu devo trocar por outro tal? Enfim, eu vivo recebendo perguntas assim, então eu decidi fazer um vídeo assim. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade, tá? O que eu vou estar apresentando nesse vídeo aqui é a minha opinião, pelo que eu pesquisei e pelo meu conhecimento. Pode ser que um ou outro ou vários de vocês que estejam vendo esse vídeo discordem da minha opinião. Não tem problema. O que eu vou falar nesse vídeo, o que eu vou apresentar é o que eu me baseei na minha opinião e nos meus conhecimentos. Eu tô há mais ou menos aqui desde outros dias, mas hoje também somando até finalizar todas as minhas pesquisas, relatórios e tudo mais pra começar o vídeo, Eu tô há mais ou menos umas 5 horas só na internet pesquisando, tá? Isso só de pesquisas, conferindo, olhando, lendo e correndo atrás pra poder fazer esse vídeo aqui. Então, eu montei um top 10 com os volantes que eu acho mais da hora, desde custo-benefício até top de investimento mesmo. Beleza? Então, fique claro que o que eu tô expondo aqui é a minha opinião. Se a sua opinião for diferente da minha, é nóis. Eu não acho ruim, não. Cada um tem uma opinião e eu vou expor aqui pelo que eu acredito. Então, vamos começar aqui. Aqui na décima posição, eu acho que o volante bom aqui é o Leadership Gamer Vibration Wireless, tá? Como o nome já diz, sem fio, ele possui um sistema de vibração, tá? A média dele que eu encontrei pesquisando por preços na internet, lembrando que o preço na internet é mais barato que em loja física. Então, toda a média dos preços também que estarão pros próximos volantes é o que eu encontrei nas proximidades dessa data que o vídeo vai ser upado, tá? Lembrando que também existe inflação no mercado e os preços podem alterar, mas no momento a média, tá? A média é essa aqui. Tem lugar que é muito mais caro, tem lugar que é muito mais barato, então o balanceamento, a média, deu esses preços que eu vou estar falando. Então, pra esse volante aqui, o custo dele, em média, ficou de R$140, tá? Então, ele tem aqui, olha só, vocês podem ver os pedais com aceleração e freio. Ele tem essa parte de câmbio, o câmbio dele é sequencial, tá? Sobe marcha, desce marcha. Ele tem aqui um freio de mão, tá? E essa parte aqui do volante com alguns botões. Esse é um dos volantes que causa conflito em botão, por exemplo. Que muita gente quer configurar um botão aqui, por exemplo, pra ser buzina, mas ele tem a mesma funcionalidade do pedal de acelerador. Então, é um volante que, eu não sei quais botões, mas tem alguns botões dele que dão conflito, tá? Ele tá em décimo, porque eu acho ele bacana. Pelo preço dele e pelo que ele oferece, tá valendo. O ruim dele é que, por ele ser sem fio, ele pode sofrer interferências, tá? Se você tiver um modem, o Wi-Fi do lado, um rádio, o celular tá ali do lado, uma antena de televisão, pode, tá? Não é que vai. Dependendo do aparelho, se tiver ali a mesma frequência de sinal, enfim. Ele pode dar alguma interferência. Mas é um volante bom. A questão que eu queria falar agora também é sobre o force feedback. Muita gente pergunta, o que é o force feedback? Do inglês, force é força. E feedback é um retorno. Então, é um retorno de força, ou a força retornada. O que significa isso? Quando você rotaciona, quando você gira o volante pra um lado, o force feedback atua tentando forçar ele pro outro lado. Um jogo que tem um force feedback muito bom, que eu tava testando por esses dias atrás, é o grid 2. Eurotruck Simulator 2, por exemplo, também tem um force feedback muito bom. City Car Driving tem um force feedback bacana, entre outros simuladores de carro. Mas aí vai do seu equipamento, se ele possui esse suporte a force feedback ou não. Esse sistema de force feedback, ele dá uma sensibilidade maior. Ou seja, você tem um maior realismo do que tá acontecendo, tá? Que é geralmente o que acontece. Se você tá dirigindo um carro e você entra muito rápido numa curva, ele tende a puxar o volante pra um lado, enfim. Isso em carros de corrida e até mesmo em carros de passeio, normal. Então assim, esse volante não possui force feedback. Ele tem um sistema de vibração dentro dele. Ou seja, você tá jogando no Eurotruck. Você bateu, o volante pode vibrar. Você tá andando numa estrada de chão, de pedra. Ele pode vibrar pra tentar simular que tá tremendo. E é isso aí. O volante, esse volante é isso aqui pra décima posição. O próximo, na nona posição, pra quem acompanha já o canal, esse aqui eu tinha já. Tinha não, eu tenho. Esse aqui foi o primeiro volante que eu tive na minha vida. Eu fiz alguns vídeos no início do canal. Esse volante ainda tá guardado. E foi um volante que, como o G27 atual que eu tô, foi um volante que eu ganhei de presente da minha namorada. Então... Então assim, em mono. Por quê? Ele tem praticamente as mesmas características que o volante da décima posição, esse aqui tem. A única diferença é os botões aqui, uma coisa ou outra. E ele não é wireless, tá? Vocês podem ver que é USB. É o Gamer Vibration USB. Então, normal, acelerador de freio. Na média desse volante aqui, pesquisando também, dá a média de R$130,00. Ele não tem freio de mão. Ele tem essa marchinha aqui que é integrada com o volante. É uma marcha sequencial também. Você sobe, marcha e desce, marcha. Uma coisa que eu achava ruim quando eu jogava, e eu não utilizava nem a marcha sequencial, é porque ela fica logo atrás do volante. Então, às vezes você vai trocar ali a marcha, e você esbarra com o volante. Então, foi uma coisa que eu não achei que ficou bem posicionado. O negócio da vibração é a mesma coisa. Ele não tem force feedback. Possui alguns conflitos com os botões, que não tem como alterar. Os pedais são sensíveis. São muito sensíveis. Inclusive, uma vez o meu pedal quebrou por dentro, eu tive que abrir para arrumar. Cachorrada está latindo aqui na rua. Espero que não saia. Mas se sair, tamo junto. Minha voz vai estar mais alta aqui, com certeza. Então, é isso aqui desse volante. Ele só dá 180 graus, assim como esse outro wireless. Ele só dá meia volta. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, muita gente reclama. Mas por quê? Lá no jogo, vamos supor, do Eurotruck Simulator 2, ele dá, o volante dá, sei lá, duas voltas. Uma volta e meia. Então, aqui, se você mexer ele um pouquinho, ele já vai dar uma volta lá no jogo. E isso não tem como configurar. O que você tem que configurar, quando você tem um volante desse, que era o que eu fazia na época, é configurar a sensibilidade lá dentro do jogo do Eurotruck. Por quê? Aí, quando você virar, lá, quando você virar aqui o volante, lá no jogo ele não vai responder tão rápido. Aí você tem que se ligar. Você não tem como deixar 100% sincronizado. Às vezes as pessoas pensam, pô, mas eu tô com um volante que é uma bosta, não sei o quê. Mas você tem que ver como é o funcionamento do seu volante e como é os requisitos lá do jogo. Então, não tem como você esperar muito de um volante assim que dá meia volta num jogo que o volante dá duas voltas. Você não tem como sincronizar isso. Você tem que tentar ajustar um pouquinho de nível de zona morta, de sensibilidade, pra que ele não fique... É, se você mexer um milímetro aqui, ele já dá uma volta lá no jogo, por exemplo. É isso que você tem que tentar configurar. Beleza? Vamos aqui então pra... Ah, outra coisa que eu queria falar é dessas ventosas aqui, tá? Esses volantes aqui possuem essas ventosas que grudam em uma superfície. Tá? Isso aqui também é... É... É bom, tá? É bom e não é. Mas pelo preço que você tá pagando e pelo volante que tá vindo, tá valendo isso aqui. Pra oitava posição, temos lá então o Leadership Monza, tá? Já é um volante que se eu não me engano dá... Dá 270 graus a volta dele. Tá? Então, ele por exemplo, ele tá aqui, essa parte aqui, ó. Ele vai girar aqui até a metade e vai vir mais um pouquinho aqui. Tá? Então os pedais dele também, comuns, acelerador de freio. É... Aqui tem as ventosas. A marcha aqui, ela dá impressão que você pode engatar a primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante, mas é só também sequencial. Ele tem alguns botões aqui em cima. Ele tem essa curva aqui, é caso você queira colocar ele em cima das pernas. Por isso que ele tem essa curva aqui. Você pode colocar em cima das pernas pra você poder jogar. É... A margem de preço dele também, a média, ficou de 120 reais. Tá? Então, a diferença desse Monza, pra esse Gamer Vibration, Vibration, é o quê? É a volta que ele vai um pouquinho a mais. Basicamente, é isso. Os botões também dão um conflito ou outro, tá? Mas basicamente é isso. Até o momento que eu falei, esses pedais aqui, eles são digitais, tá? Você tem que abrir a configuração e tentar configurar ele pra analógico. Nem todos dão esse suporte, mas tem alguns que dão. Tá? Se você não sabe o que é ou como é, eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas o digital e analógico tem um vídeo que eu ensino a configurar. Então, tá aí no descritivo do vídeo, é só dar uma olhada no link. É... E assim, o leadership parou de fabricar o Monza, então, esse aqui é a média de preço que eu encontrei por Mercado Livre, Cabum, entre outros sites. Você vai achar mais usados do que novos. É muito difícil você encontrar um volante desse usado. usado não, perdão, novo. O que você mais vai encontrar é usado, mas ainda tem a venda. É só fuçar bastante que acha. Beleza? Concorrente forte do Monza é o Delfos da C3 Tech. Tá? Ele tá aí na base de R$ 250,00. Certo? Ele tem esses pedais aqui. Ele tem esse apoio que você pode deixar os seus pés enquanto você não tá, por exemplo, acelerando ou freando. Quando você tá lá no jogo põe a velocidade de cruzeiro, por exemplo, mantendo aquela velocidade você pode pôr os pés aqui. A marcha é a mesma coisa sequencial, tem os mesmos botõezinhos ali aqui pra você colocar em cima da perna. Ele tem um acabamento que dá um detalhe de madeira, mas é a mesma coisa que o Monza. Tá? Ele só tá mais caro dar essa diferença de R$ 120,00 pra R$ 250,00, porque o que você mais vai achar ainda é o Delfos. Tá? Então por isso que ele tá mais nesse preço. Tanto o Monza como o Delfos, as duas empresas pararam de fabricar por falta de demanda. Mas eu, enquanto eu pesquisava, eu vi em alguns blogs algumas pessoas falando em entrar em contato com essas empresas, mandar e-mail e pedir pra voltar a fabricar. Porque assim, se várias pessoas mandarem, talvez as empresas voltem a fabricar. Entendeu? porque eram volantes de baixo custo e funcionamento bom. Então, tendo custo-benefício muito bons. Então assim, tanto que a maioria das pessoas que me perguntam um de custo-benefício bom, eu indico um desses dois aqui. Até porque ele dá um pouco mais de meia volta. O que a gente tem que levar em consideração também é que nós vivemos no Brasil, onde o nosso money, onde Dilma's, nosso dinheiro é muito valioso. Por quê? Porque algo tecnológico que seja bom vai ser vendido muito caro. Então assim, mais pra frente eu falo do G27, que ele tá aqui nessa lista, mas assim, estando no Brasil, não tem como você pensar em ah, eu quero pagar até 200 reais e pegar um volante master ultra bom. estando no Brasil, é impossível você sonhar com isso, que com 300 reais você vai conseguir um volante top. Então, não vai, infelizmente, não é assim. Então, sétimo lugar, nosso Delfos. Sexto lugar, eu pesquisei e encontrei Logitech Momo Racing, tá? É um volante que é difícil você encontrar aí pelas lojas, você encontra mais pela internet, certo? Ebay, principalmente lojas de fora, tipo o Mercado Livre Americano, que é o Ebay, e outras lojas de venda do exterior, você encontra. Então, esse preço que eu fiz aqui foi na média, calculando os valores de dólar e euro que eu encontrei nos sites gringos. Então, assim, esse volante aqui também dá meia volta, mas ele já possui forte feedback, a marcha dele é sequencial, todos os botões aqui funcionam, não tem conflito, os pedais são resistentes e é um volante bacana, é um volante interessante de se pesquisar pelo preço, certo? Então, como eu já falei anteriormente, não tem como você querer pagar 200 reais num volante que dê 900 graus, que dê duas voltas. Infelizmente, isso no Brasil é impossível. Então, para o nosso quinto lugar, vem o volante da Ferrari, o Thrustmaster F458, na média de 400 reais. Também possui force feedback, tem acabamento das borboletas em aço, os pedais aqui são bons também. Aqui nesse volante, por exemplo, e no Momo do passado, no volante anterior, você não precisa configurar pedal para analógico, ele já vem em analógico, só que esse aqui, esse volante, ele é usado, mas existe uma Ferrari desse modelo aqui, então é mais para quem joga um simulador da Ferrari que é aquele lá. Ah, mas se eu quiser jogar esse aqui no Eurotruck Simulator, eu consigo? Consegue, mas você vai ficar aí, como posso dizer, preso a Ferrari. Entendeu? Ah, esse volante aqui, ele tem o simulador do Xbox, aqui eu estou olhando, mas eu estou me baseando em volantes aqui com funcionamento para PC, alguns funcionam em Playstation 3, outros em Playstation 2 e alguns em Xbox, não sei quais os consoles eles funcionam, mas todos funcionam em PC, beleza? Então aqui, esse aqui é um volante também que dá 270 graus, passa um pouquinho mais aqui da metade e é um volante bacana, pesquisei e ele é muito bem falado em fóruns, beleza? Vamos para a quarta posição, é o Logitech Driving Force EX, tá? Também muito encontrado em sites gringos, não consegui encontrar esse modelo hoje no mercado livre, encontrei em algumas lojas brasileiras, mas lojas virtuais, desconheço, não sei se são lojas, são lojas seguras para fazer a compra, mas você encontra muito esse volante, por exemplo, no Ebay, tá? Então, também convertendo dólar, euro e fazendo as contas ficou na média de 330 reais. Também é um volante muito bom da Logitech, dá 270 graus, tá? Ele tem force feedback, pedais são analógicos e também é show de bola, pelo preço, tá bacaninho. Logo após o Driving Force EX, veio o melhor dele, por exemplo, foi o que aconteceu com o G27, que eu vou explicar mais à frente, mas primeiro surgiu esse Driving Force EX e depois a Logitech fez um volante com as características desse aqui e com alguns pontos melhorados, e aí veio o nosso terceiro lugar com o Logitech Driving Force GT, tá? Também é um volante muito bacana, é um volante muito comprado, eu estava olhando, porque assim, o G27, ele é meio salgadinho, certo? Então as pessoas não querem gastar, por exemplo, mil reais no G27, então a margem de preço que eu encontrei desse Driving Force GT foi de 500 reais com preços da internet, tá? Só forçando isso, fixando isso, porque assim, uma vez num shopping aqui em Curitiba, eu vi esse volante e estava em promoção por 750 reais, mais ou menos isso, mas esse aqui é preço da internet, beleza? Então assim, é um volante muito utilizado, tá? É resistente, tem também um force feedback muito bom, ele tem uns botões aqui que você pode usar bastante, por exemplo, pra jogos como Gran Turismo, Grid, tá? A marcha dele também é sequencial, certo? Mas é um volante muito da hora, é um volante bacana mesmo. Então tem pessoas que assim, pensam em guardar esse dinheiro equivalente a esse aqui e inteirar mais algumas dilmas pra poder comprar um G27. Mas também é um volante muito bem falado, muito bom. Pesquisa aí vídeos no YouTube e você vai ver muitos vídeos da hora com o Driving Force GT. Também é uma opção muito da hora. Em segundo lugar, vem o Logitech G25, tá? Ele é o pai do G27. Ele tem praticamente as mesmas e todas as características do G27. Na verdade, o G27 herdou as características do G25. Ele veio antes, ele veio com acelerador, freio e embreagem. Todos também analógicos, super resistente, tá? Volante com as borboletas. Mas assim, quando foi lançado, a Logitech recebeu vários feedbacks, vários retornos dos usuários. É falando sobre pontos X, por exemplo. Esses dois botões aqui que o volante tem. Então assim, você pega um jogo como o Eurotruck. Eurotruck tem, o Eurotruck Simulator 2, ele tem várias funções. Tipo, ele tem lá, limpador de para-brisa, buzina, farol alto, farol baixo, ligar farol, pisca-alerta. Tem as setas, tem freio motor, freio estacionário, tem retarder, baixa retarder, aumenta retarder. Tem várias funções. E para o G25 não ficava tão legal, por exemplo, entendeu? Porque só vem dois botões aqui. Então as pessoas pediram mais botões no volante. Enfim, tem esse esqueminha aqui do meio, olha só. Que você girava ele aqui e você alternava. Aqui com esse ponto vermelho, ficava em câmbio normal, tá? Com as marchas normais, que é o famoso H-Shifter. E se você girasse para o outro lado, ficava sequencial. Mas isso aqui não depende do volante, depende do jogo. Então foi uma coisa que lá no G27 foi removido isso aqui. Então, o G27 nada mais é que o G25 melhorado. O G25 você encontra mais usado do que novo. Eu, a princípio, em todas as minhas pesquisas, não consegui encontrar um zero bala em caixa. Até porque eu acho, não é certeza, não consegui encontrar uma resposta assim. Mas eu acredito que a Logitech parou de fabricar o G25 para fabricar apenas o G27. Beleza? Mas o preço dele, dos que eu achei, em média, ficou por 600 reais. Ele também dá 900 graus, como o G27. Dá duas voltas, tem um force feedback muito bom. E é isso aí. Então, em primeiro lugar, vamos para o Logitech G27. Esse é o meninão. Esse é o todo poderoso. E é o melhor volante do mercado. É o melhor, mas não o mais caro. Eu não me lembro o modelo do volante, mas é um volante da Ferrari. Custa em torno, acredito, de até 2 mil reais. Mas é para quem gosta de jogar o Fórmula 1, que é o jogo de corrida de Fórmula 1, como o nome já disse. Então, você se apega àquilo. Fica estranho você jogar um Eurotruck Simulator 2 utilizando um volante de Ferrari. Então, não fica, sabe? É para quem é muito fã de Fórmula 1, utiliza aquele volante da Ferrari. Mas eu acredito que dá para jogar um G27, jogar um Fórmula 1 com um G27 tranquilinho. Até porque o G27 possui um sistema no software dele, quando você instala, que tem como você delimitar quantos graus você quer que o volante dê. Ou seja, ele possui uma trava. Entendeu? Então, você pode entrar no software e colocar lá, por exemplo, que você quer que o volante dê 180 graus. Então, você vai girar e quando chegar na metade, ele vai travar. Você até consegue girar mais se você forçar. Mas ele trava, que você nem consegue girar mais. Então, existe o software do G27 que você consegue determinar. Você tem de 0 graus até 900 graus. E você escolhe aonde você quer que ele fique. Então, tem como você jogar um Fórmula 1 determinando isso. Porque o volante do G27 dá 900 graus, ele dá as duas voltas. E o Fórmula 1, se eu não me engano, dá meia volta. Uma volta completa. Então, pra você sincronizar e os dois ficarem perfeitos, é só você entrar no software do G27, lá no driver sim, e configurar isso e beleza. Então, assim, do G25 pro G27 que foi alterado, o câmbio por dentro, o mecanismo, ficou melhor, mais resistente. Os botões que eu tinha falado, olha só, existiam dois botões aqui. E o design deles era parecido com esses botõezinhos aqui, olha só. Eles mudaram, colocaram três em cada lado, subindo de dois pra seis botões. Tem esse painelzinho de LEDs aqui, que por exemplo, pra um jogo como R Factor, se eu não me engano, ele indica a mudança de marchas. Olha só, no G25 não existia isso. Então, pro jogador ali, quando ele vê que deu o sinal certo que ele quer, né, do jeito que ele gosta de dirigir, ele muda de marcha. Então, tem esse painelzinho de LED, que corresponde dependendo do jogo, tá? Todo feito, essas partes de aço aqui com o aço inoxidável, tá? Ou seja, não tem perigo de enferrujar. Essa parte inteira do volante com couro de verdade, não é couro sintético, é couro de verdade mesmo. As costuras são muito fortes, são resistentes. Os borboletos ali também, tá? Você tem como usar o câmbio de todo jeito que você quiser. Se você quiser colocar ele como sequencial, você usa. E você vai usar sequencial lá na segunda posição da marcha e na terceira. Então, na segunda marcha, você passa pra frente, ele sobe e marcha. E na terceira marcha, você vem pra trás e ele desce e marcha. Ou você usa o H-Shifter. Mas quem compra o G27 e joga no sequencial, né, gosto é gosto. Mas, pelo amor de Deus, pra ter um volante desse é pra jogar no H-Shifter mesmo. Os pedais que ele mudou em relação ao G25 deram mais diferença. Eles não são todos iguais. Por exemplo, se você pisar, o pedal do freio, ele é mais durinho que do acelerador e da embreagem. Como um carro normal mesmo. Não são todos, assim, com a mesma acessibilidade na hora que você pisa. Quando você pisa no pedal, você sente que o acelerador é mais molinho, o freio já é mais durinho. Entendeu? Então, assim, é um volante também que tem a regulagem muito boa pra qualquer mesa. Você rosqueia essa espécie de parafusinho. Ele desce a trava e você põe na mesa e rosqueia de novo pra fechar. Então, é um volante muito bom. Digo mais uma vez. Não tem como você, morando, você estando aqui no Brasil, você pensar assim. Ah, eu vou pagar R$200. Não tem como. Não existe isso aqui no Brasil. Com R$200 você pegar algo no nível de um G27. A não ser que você faça coisa errada, né? E não é o que nós queremos. Nós somos todos aqui pessoas de bem e não queremos fazer nada errado. Então, assim, lá fora, no G27, eu não vou nem falar o preço porque dá até vontade de chorar. Mas, é isso aí. Nós vivemos por aqui e infelizmente temos que conviver com isso. Uma coisa que eu ia falar no começo do vídeo e deixei pra falar agora é que muita gente compra esse volante do Paraguai. Por quê? Porque do Paraguai você consegue encontrar ele até por R$450, R$500. Entendeu? Que é o preço lá do Driving Force GT. Mas tem um porém, né? Você tem que pensar que vindo um produto do Paraguai pra você, você tem lá uma garantia de 30 dias e acabou. Entendeu? Se você for... Se der problema e você for usar a garantia de um ano e for mandar pra... E for mandar pra garantia deles, da Logitech, pra arrumar o seu volante, eles vão querer nota. E geralmente essas coisas que as pessoas compram no Paraguai não tem nota. Ou seja, se o seu produto estragar, você vai pagar muito caro pra mandar arrumar. Porque você vai ter que mandar arrumar, mas vai ter que pagar. Né? A garantia não vai cobrir por um negócio que não tem nota. Entendeu? Então, no caso, vai ser aquele velho ditado. Vai sair mais caro o molho do que o peixe. Então, reforçando de novo, algo que eu falei no começo do vídeo, não soubeu na verdade. Essa é a minha opinião de volantes. Tá? Eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente me pergunta mesmo. Qual volante eu compro? Qual eu não compro? Como que é esse? Como que é aquele? Então, na minha opinião, esse é o meu top 10. Mas existem inúmeros outros volantes. A única coisa que eu falo pra você que vai comprar um volante é pesquisar. Pesquisa, vê vídeo no YouTube, fuça fórum. Vai até em fórum gringo. Mesmo que você não saiba inglês, vamos supor. Sei lá. Pega o texto, joga no Google Tradutor e lê. Vê as informações. Pesquisa bem antes de adquirir algo desse nível. Que é uma coisa que você vai levar tempo brincando. Beleza, galera? É isso aí, então. O vídeo vai ficando por aqui. Acho que ficou um videozinho longo. Mas eu consegui debater vários volantes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like aí no vídeo. Beleza? Favorita que ajuda muito nós. Se você é inscrito no canal, muito obrigado, fera. É nóis. Se não é, está aí uma oportunidade para se inscrever. Beleza? Galera, é isso aí, então. Fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui.